Circulação, oferecimento Escola Técnica Mojiana E o Floresta Club está de volta, estivemos aí na sexta-feira na inauguração VIP da Casa Noturna, localizada na Mogibertioga O Circulação vai pra lá agora Mogibertioga Mogibertioga, hoje a balada é Floresta, abertura VIP da nova temporada verão 2011-2012 Pra vocês terem uma olhada, a festa, a balada já começa aqui no estacionamento do Floresta O pessoal reúne pra fazer um skate E agora a gente vai entrar na casa e ver o que tá rolando no Floresta 2011-2012 Vamos lá? O Nelsinho e o Fernando aqui pra conversar com a gente E falar que agora, você que curte o Floresta vai curtir ainda mais, né? Não tem mais essa de temporada verão, que é a Floresta E temporada inverno da Boombox As duas casas agora vão funcionar simultaneamente, é isso Nelsinho? É isso aí Felipe, a gente tá com essa ideia Mudar um pouco Normalmente a gente sempre fez inverno lá embaixo Verão aqui, Boombox, Floresta Agora a gente tá com a ideia de fazer Continuar as duas casas abertas ao mesmo tempo Lá abre todos os sábados E aqui vai abrir pras festas E a ideia é não parar Acabou o verão, continua fazendo as festas Já começa no dia 16 Com o lançamento oficial dessa temporada E depois vem festa por aí, né? Exatamente Abertura VIP hoje Dia 16 de setembro Vamos ter a abertura pro público, né? A festa de abertura oficial Aí no dia 23 de setembro Vamos ter a festa Fantasia da Medicina E no dia 30 de setembro A festa do Branco com o DJ Carlo Dallanelli A gente quer fazer festas Nossas, festas em parceria Por exemplo A Ivice é uma festa em parceria com o Clube 13 A da Fantasia em parceria com a Medicina Trazer DJs também atrações conhecidas Junto com as festas Pra fazer Procurar movimentar um Um público não só de Mogi Do Alto Tietê Como trazer a galera de São Paulo Do Litoral Do Vale do Paraíba Eu acho que o Floresta Ele comporta isso É uma casa muito diferenciada Em termos de estrutura Em termos de Da beleza natural dela Eu acho que Quem vem pra cá Fica sempre impressionado Com a estrutura que tem Então eu acho que A ideia é fazer grandes festas Com atrações Festas nossas Eu acho que vai ser bacana desse jeito E a Boombox também Lá no Mojilar A todo vapor A gente teve aí O Circulação teve cobrindo Jesus Luz Que bombou a casa A casa lotou Vem por aí mais novidades também Com Jesus Luz? Jesus Luz vem Mas vai ser aqui no Floresta Lá a gente vai ter Felgook novamente Vamos ter Electrics Festas boas lá também Show Bar Vamos ter a Made in Cancun Aqui Borato Vai ter a festa também Contando com muitos artistas Como o Rodrigão do Big Brother Vai vir a Bruna Manzon Que é assistente de palco Do Domingo Legal E o Domingão do Faustão Vamos ter as dançarinas De lá novamente Exatamente O Nelsinho que tá aí Nelsinho já há quanto tempo na noite? Acho que uns 15 anos Eu na primeira casa que eu fui Sua? Foi o Jive? Jive? Aqui veio o Padang Da é ópera Padang eu fui Da é ópera Moonhouse Jive, Moonhouse Aí Loft Acho que eu não pulei nenhuma Não sei Loft, Lazul, Floresta, Boombox É isso aí O cara já é experiente na noite Tá aí E mostra Acho que as pessoas mais bonitas As pessoas antenadas Na balada Estão ou no Floresta De sexta-feira Agora E aos sábados Lá na Boombox É exatamente A gente tem bastante É legal que o pessoal Legal da região Curte nossas baladas E é só você ver A galera que tá aí É incrível Você vê Muita gente bonita mesmo Mas eu acho que vai funcionar bem Esse lance Boombox Floresta Abertas ao mesmo tempo Isso aí então E hoje É a abertura Do Pus Vips Os convidados Do Nelsinho Do Fernando Vieram aqui Vieram aqui Para esses diálogos E no dia 16 A abertura oficial Para o público Para você que quer curtir Uma boa balada Floresta Club Olha eu vou conversar com os dois caras Aqui da noite São muito conhecidos Que tem praticamente Acho que o mesmo tempo De carreira O Anderson Lá no jornal Como colorido social E o Cebola Como promoter De várias casas Em Kimogi Cebola Eu queria que você falasse Para os vips Hoje a festa São para eles Mas no dia a dia Como vai funcionar A disposição de camarotes De vip Para o pessoal participar Então a gente Teve uma Uma pequena reforma Aumentou o número De camarotes Na casa Está atendendo melhor Esse público Que gosta De fechar um lugar especial O private Na casa Também está maior Tem uma área Bem maior Mais do que o dobro Da área De floresta Da outra temporada Então quem gosta De camarote Aqui não vai faltar Eu chamei o Anderson Aqui na verdade Porque além dele ser Vip Também O pessoal ainda Confunde ainda A Cebola Com o Anderson Magalhães Tem essa confusão? Você me disse Uma vez eu estava Trabalhando Fazendo Uma promoção Numa balada Um dia no shopping Aí uma senhora Veio Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Minha filha te adora Falei Obrigado Eu adoro Sua coluna Na época O RedFest Tinha uma coluna Falei Obrigado Adoro o jeito Que você escreve Mas a nossa coluna Nunca teve Nada escrito Só foto E agenda Falei Obrigado Tchau Anderson Você é muito Participar Isso acontece faz tempo O contrário também Já aconteceu comigo também Não foi uma Duas vezes não Fala Cebola Eu sei não é Cebola Anderson Magalhães Agora vocês Vão dizer Parece Com essa barba Esse cabelinho arrepiado Na noite Acho que é isso Confunde Confunde o povo Frequenta Boombox Floresta Como é que está O que você está achando Aqui A reinauguração Agora está show De bola Esse ano Vai bombar Aqui o Floresta Boombox Também está show De bola Parabéns Para o Nelson E para toda a equipe Dele O Julen Der Ele é personal Cuida da saúde Muita gente Da sociedade Muita gente conhecida Em várias academias E para a balada O pessoal Que frequenta Aqui As academias O pessoal Exagera O pessoal Falta no dia seguinte Depois De ressaca Como que é isso Na verdade Aqui está parecendo A academia Porque metade Do pessoal Que faz academia Vem para cá Mas o povo No geral Já zera um pouco Tanto que sábado O pessoal Só vai na academia À tarde Mas no geral O pessoal Exagera não muito Principalmente Quem cuida da estética Mas se você encontra Um aluno seu aqui Que está seguindo Uma dieta rigorosa Que está lá E você encontra O cara aqui Enchendo a cara Tomando vodka O que você fala para ele Na hora Não posso falar nada Mas depois Comigo É aquele ditado O filho chora E a mãe não vê E a mãe não vê Tchau, tchau.